Feliz aniversário! Obrigada! Agora posso fazer um pedido! Ai meu Deus, o que é isso? Uau! Talvez seu desejo tenha se tornado realidade! Alimentos vermelhos, amarelos e azuis! Ah! É um desafio alimentar! Bem, será que devemos apertar o botão? Claro que sim! Posso começar, por favor? Algo vermelho, que significa picante! Ah! É macarrão instantâneo! É melhor eu adicionar o molho! Aposto que é isso que o deixa picante! E o temperinho também! Isso vai ser bom! Agora água quente! Perfeito! Mal posso esperar pra comer! Tudo bem, os rachis estão prontos! É hora de experimentar esse macarrão picante! Devorando! Uh-oh! Oh não! Oh não! É picante demais! Ah! Uh! Macacos me mordam! Picante, mas bom! Eu amei! Uau! Ok! Você que sabe! Vamos ver o que eu ganhei! Legal! Um doce de uma madeira! Hum! É uma delícia! Vou tentar mergulhar no pó! Tenho que ter certeza de que cobre todo! Oh! É tão doce! O pozinho é ótimo! Uau! O que foi isso? Que jacho? Um reverso de bebê? Eu sei o que vai animá-la! Um pirulito! O que você acha, bebê? Tudo bem! Bem, que tal alguns Skittles? Não! Aquilo ele é! Um macarrão picante? Tem certeza? É bastante picante! Ok! Bem! Se você insiste! Não posso acreditar que acabei de alimentar um bebê com macarrão picante! Ah! Você botou! O macarrão foi a solução! Sim, sim! Obrigada! Uau! Este foi um desafio um tanto estranho! Vamos abrir juntas dessa vez! Ah! Apenas bolos simples, eu acho! Uau! Essa roleta veio do nada! Picante, doce ou azedo? E agora? Ah! Um botão! Você acha que devemos pressioná-lo? Acho que sim! Deixe-me tentar! E rodou a roleta! Azedo? Mas e agora? Um limão! Simplesmente caiu na minha mão! Parece que você deve colocar isso no seu bolo! Certo! Aqui vou eu com o suco de limão! Você que deve pressionar o botão agora! Você também tirou azedo! Ah! O que foi isso? Cadê o meu limão? Em vez de limão, você ganhou picles! Seu bolo vai ser de picles! Pronto! Picles no bolo! Precisa no botão de novo! Picante? Isso não vai prestar! Ah! Pimentas! Obrigada! Eu acho! Os desafios às vezes são estranhos! Certo! Adicionei as minhas pimentas! Só vez de apertar o botão! Doce! Eu tirei doce! Nossa! Tem algo na minha boca! Tem outro também! Três deles! Acho que preciso adicioná-los ao meu bolo! Este é o meu bolo de picles e globos oculares! Vamos pressionar o botão juntas! Uau! A roleta mudou completamente! Balas que explodem na boca e pasta de wasabi! Bem, acho melhor adicioná-los! Tenho muitas dúvidas sobre esses bolos! Vou ter que adicionar a minha pasta! Certo! Acho que está na hora! Eu vou apenas provar! Estou com um pouco de medo! Doce! Depois azedo! Nada mal! Bem, talvez o meu seja bom também! Ok! Aqui vou eu! Apimentado! Apimentado! Eu tenho que ir! Uau! Ela saiu correndo rapidinho! Ei! Acorda! Desculpa! Só estou com muito sono! Mas vou abrir o meu! Ei! Eu ganhei doces picantes! Eu tenho um monte de rodelas de limão doce! E vou comer muito disso! Ah! Eu tenho um monte de rodelas de limão doce! Azedo! Mas bom! Tudo bem! Acho que vou abrir o meu! É uma jujuba pequenina e fofinha! Uau! Macacos me mordam! Essa jujuba é super picante! Foi muito divertido! Eu vou comer o resto delas! Vamos, jujubas! Para minha boca! Espere! Posso simplesmente despejá-las! Uau! Eu me sinto viva! Aonde você está indo? Uau! As pirâmides são enormes! Opa! Voltei! Unidunité! Ai meu Deus! Parece que eu vou ser a primeira! Batatas frutas picantes! Parecem super picantes! Estou curiosa! Eu amo chips! Uau! Olha só essa bola de fogo! Uau! Opa! Ah não! Tenha cuidado! Desculpa! Mas olha o que eu posso fazer! Certo! Vou abrir o meu agora! Sim! Marshmallows super doces! Eu amo como eles são macios! Lizzie! Você ainda está brincando com fogo? Ei! Isso me deu uma ideia! Com licença, Plaquinha! Eu preciso de alguns marshmallows! Lizzie! Me empresta seu fogo, por favor! Ah sim! Vai dar um ótimo assado! Está começando a ficar torradinho! Pronto! Está feito! Aposto que o gosto é muito bom! Sim! Ficou tão bom quanto eu pensava! Legal! Deixa eu provar um! Perfeito! Parece uma delícia! Tão puxa-puxa! Uau! Estava delicioso! Ei! Por que você não compartilha das minhas batatinhas? Esse desafio foi o melhor! Ei! Eu quero começar! Não pode ser! Sério? O molho mais picante de todos os tempos? Você consegue! Seja forte! Vou deixar minha câmera pronta! Ok! Aqui vou eu! É um picante! Até que foi divertido! É impressionante! Você sabe o que é mais? Tive uma ideia! Vamos lá, desafio! Vamos nessa! Funcionou! Ganhei asinhas fritas! Esse molho apimentado vai ficar ótimo nesse franguinho! Vou apenas colocar por cima de tudo! O cheiro é tão bom! Devorando! É disso que eu tô falando! Espero ganhar algumas asinhas também! Uau! Cola azeda? Eu nunca vi nada assim! Bem, acho melhor experimentar! Uau! Que azedo! Essa é a minha chance de pregar uma peça na Lizzie! Isso vai ser hilário! Uau! Que experiência azeda! Vou beber mais um pouco! Ah! Agora tá picante! Uau! Ela saiu correndo por aí! Essa certamente foi uma das minhas melhores pegadinhas! Eu começo de novo! Ei! Ganhei um pirulito torcido! É amarelo! Então deve ser azedo! Bem, eu tenho pipoca azul! Aqui vou eu! Hum! Maravilha! Uma delícia! Eu vou experimentar o meu! Eu tinha razão! É mega azedo! Isso tá fazendo formigar a minha mandíbula! Uau! Algo está acontecendo! Não pode ser! É uma varinha mágica! Opa! Eu não queria fazer isso! Agora minha pipoca é amarela! Desculpa! Parece que você tem pipoca azeda agora! Acho melhor provar isso! Essa é tá demais! Por que você fez isso com a minha pipoca? Vou tentar consertar! O quê? Agora tá vermelha! Acho que tenho que ver como está! Apimentado! Pipoca é picante! Desculpa! Desculpa! Vou tentar de novo! Pronto! Um copo de água! Graças a Deus! Ufa! Agora estou muito melhor! Que bom! Acho que vou deixar isso aqui! Você prefere picante, azedo ou doce? Conte-nos nos comentários! E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Nem de inscrever-se no nosso canal para mais vídeos incríveis como este! E não se esqueça de chocolor de deus! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo!